Oi pessoal, aqui é o Ribeireto e nós estamos em mais um vídeo para o Blog na Minha Estante. Dessa vez, esse final de semana, eu trago para vocês a minha vídeo-resposta para a tag Encontro o Livro. Essa tag foi traduzida pela Mari do Psycho Books. Eu vou deixar o link do vídeo da Mari aqui embaixo. E basicamente, eu tenho que responder 17 perguntas com os livros que eu tenho aqui na minha estante. Espero que vocês gostem do vídeo e que continuem comigo até o final. Vamos lá? Bom, vamos lá. Vamos conversar essa tag. A primeira tarefa da tag é encontrar um livro com a letra Z ou no título ou no nome do autor. Eu acho que o único livro que eu tenho aqui com a letra Z seria o do Mark Zusak. O nome dele tem Z, né? Então, escolha Eu Sou Mensageiro do Mark Zusak. Eu acho que eu não estou trapaceando, né? Não tem Z no nome dele. Enfim, a minha primeira resposta é essa. E a segunda pergunta é Encontre o Livro Clássico. Segunda pergunta não. Segunda tarefa. É bem fácil também aqui atrás também. Eu deixo os clássicos aqui. Eu vou mostrar o Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wright. É um livro que eu já tenho desde o ano passado. Eu preciso ler. Eu vou até começar a ler. Eu li o primeiro capítulo. E eu tenho que voltar a ler. Enfim, meu clássico é o Retrato de Dorian Gray. E a terceira tarefa é Encontre o Livro com a Chave na Capa. Eu acho que só tem um livro aqui que tem chave na capa. E não é nem na capa, é na contracapa. É o Harry Potter e a Pedra Filosofal. Tem uma chave aqui na contracapa. A chave alada. Que aqui não está alada, mas enfim. É o meu livro com a chave na capa. Harry Potter, da J.K. Rowling. E a quarta tarefa da tag é Encontre uma coisa na sua estante que não seja um livro. Essa é fácil, já que eu estou falando de Harry Potter. Vou mostrar a gavarinha do Harry que eu tenho há sei lá quanto tempo. Mas enfim, é uma coisa que eu tenho na estante e não é um livro. E tem aqui perto dos livros. Enfim, mas tem várias outras coisas também que não são livros que tem na estante. Tem minhas quizzes de Jogos Vorazes, tem fone de ouvido, enfim, tem várias coisas. E aqui na tarefa é Encontre o livro mais velho da sua estante. O meu livro mais velho da minha estante não está aqui. Ele está ali atrás, só um minuto. Que é o Harry Potter e o Caio de Fogo. Esse foi definitivamente o meu primeiro livro da estante. Foi o meu primeiro livro ever. Não sei, que eu realmente queria ter, além de falar didático. Mas enfim, vocês podem ver que o estado dele está bem deplorável. Tanto que eu tenho outra edição aqui do Caio de Fogo. Mas é porque essa eu emprestava para todo mundo e tal. E olha só, está horrível, gente. Isso me ensinou a sempre selecionar para quem eu vou emprestar meus livros. Porque isso aqui não acontece nunca mais. E a sexta pergunta é... A sexta tarefa é Encontre um livro com uma na outra na capa. É seco. Tarefa mais fácil do mundo, eu vou escolher Crescendo, da Beckett Fitzpatrick, segundo volume da série Hush Hush. E que tem a Nora na capa. E eu gosto porque a Nora não está com aqueles vestidões longos e tal. Eu tenho meio que trauma de livro com capa. Com o protagonista com vestidão. Enfim. Minha sexta resposta para a tarefa é essa. E a sétima tarefa é Encontre um livro com um animal na capa. Essa me pegou. Eu acho que eu realmente vou ficar passando aqui porque eu não me lembro de nenhum livro que tem um animal na capa. Como assim animal na capa? Na minha cara, enfim... White Cat, Gata Branca, da Holly Black. Tem um gato na capa. Enfim, loser. Mas aqui é a resposta. Oitava pergunta, oitava tarefa. Encontre um livro com um protagonista masculino. Isso é fácil também. Vim a falar White Cat novo, mas enfim, eu vou fazer isso. I Am Normal For, do Pythagoras Lore. O protagonista, o For, é um garoto, né? Enfim, o protagonista masculino, Marlboro masculino. E esse aqui. Não na tarefa, Encontre um livro apenas com letras na capa. O único livro que eu tenho nesse estilo, está ali no lado também, um minuto. Que é o Bebê, Jogar e Fazer, do Andrew Buckley. Eu li esse livro aqui, eu não retrasava. Tem até RZ, um blog e tal. É o único livro que eu tenho no estilo na capa, onde é só letra. Não tem nenhum desenho, nem nada. Apesar das letras serem desenhadas. Enfim, mas é o único livro que eu tenho. Décima tarefa, Encontre um livro com ilustrações. Livro com ilustrações. Livro com ilustrações. Livro com ilustrações, ilustrações, ilustrações. Ah, 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 aqui. Enfim, a invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick, é um livro repleto de ilustrações. Então, ótimo escolha para a tarefa. Enfim. Décima primeira tarefa, Encontre um livro com letras douradas na capa. E eu acho que eu só tenho um estilo de livro com letras douradas na capa. Não, não tem, só um. Rabindon, da Maggie Cabret, que tem letras douradas na capa. Décima segunda tarefa, Encontre um diário real ou ficção. Parece até pregadinha, né? Eu já acabei de falar de Edondon. Mas aqui tem, opa, Valentine Princess, que é um livro da série Diário da Princesa, que é escrito em forma de diário, enfim, também da Maggie Cabret. Décima terceira tarefa, Encontre um livro com um nome comum, ou nome do autor comum. Então, eu acho que nem os livros nacionais tem nome de autor comum. Ah, eu vou chutar. Não sei se vai estar valendo, não. Mas é... A Culpa é das Estrelas, do John Green. Eu acho John um nome muito comum. Relativamente comum. Tanto que você até encontra aqui no Brasil. Mas, enfim, eu acho que é válida essa resposta, né? John Green, A Culpa é das Estrelas. Décima quarta tarefa é encontrar um livro com um close-up. Eu acho que muitos livros aqui, né? Mistante, tem capas com close-up. Mas, eu vou tentar ser um pouco diferente. Um close-up diferente. Que é o V de Vingança, do Alan Moore, do Daisy Lawrence. E que tem um close-up do anti-herói V, né? Tudo bem que é uma ilustração, mas é um close-up, tá? Do que isso é diferente. Enfim. A décima quinta tarefa é encontrar um livro que se passa no período mais remoto. Uma época mais remota. Então... Não... Amor dos Vestos Vivantes e Retratador Anguí, eles se passam na Era Vitoriana. Então, não é tão remoto assim. Eu acho que o mais remoto que tem aqui... Seria esse aqui. Mataram Lutero, do Mario Escobar. Ele é um livro espanhol. E fala sobre... É um romance histórico que se passa na época da reforma protestante. Eu acho que é o período mais remoto que eu tenho aqui na estante. Posso estar enganado, mas... Minha resposta vai ser essa aqui. Mataram Lutero, do Mario Escobar. E a décima sexta tarefa é encontrar um livro hot cover sem jacket. E não vale tirar jacket. Eu só... Não, tem alguns desse tipo aqui. Mas eu vou mostrar o Dragon Rider, da Correira Funk. Ele é um livro hot cover, mas ele não tem jacket. A capa dele é já impressa... Na... Na corredor do livro. E eu ainda não li esse livro. Enfim. Décima sétima tarefa. Encontrar um livro turquesa, ou Teal. Bom, eu dei uma olhada ali no notebook. Pra ver como seria esse Teal. Eu acho que o mais próximo de Teal que eu teria aqui... É a capa de Caçadoras de Estrelas, da Claudia Gray. Da série Noite Eterna. Eu acho que isso é Teal. Eu sou péssimo pra cores. Enfim. Eu acho que isso é turquesa. Pode ser turquesa. Enfim. A décima oitava tarefa é encontrar um livro com estrelas na capa. Eu acho que eu não tenho livro com estrelas na capa. Não tem estrela. É... Ai, sério. Aqui. Tem em três metros acima do céu. Tem aqui embaixo umas estrelinhas. Não sei se vai dar pra ver um vídeo. Mas se não tiver tudo pra ver no vídeo, tem aqui do lado. Enfim. A capa com estrelas é três metros acima do céu do Federico Murcia. Murcia. E a última tarefa do vídeo, a 19ª tarefa, é encontrar um livro que não seja do gênero YA na estante. Acho que o gênero joga duplo. Ela tem alguns, né? Eu não sei, peraí. E agora, José? Eu não quero ser óbvio. Mas enfim, vou pegar... Cruzão no Caminho do Sol, do Carl Edson. Eu ainda vou ler esse livro. Eu já comecei e tal, há um tempo atrás. E com certeza esse livro aqui não é a EA. Enfim. A última tarefa. Bom, pessoal. Essa foi a minha vídeo resposta pra tag Encontro Livro. Eu achei que a tag ia ser bem mais complicada, mais difícil. Mas até que foi bem fácil. E eu acho que o vídeo até ficou menor do que eu tava pensando que seria. É isso. Se você gostou do vídeo, clique aqui embaixo em gostei. Vai estar ajudando bastante a canal e ao blog e a pessoa que vos fala, como eu sempre falo. Se você ainda não é inscrito no canal, também se inscreva no botão aqui embaixo, que vai estar ajudado bastante. Agora, como eu falei no último vídeo, tanto o blog quanto o blog possui uma fanpage, um facebook. O link tá aqui embaixo na caixa de inscrições, na caixa de informações. Se você quer estar por dentro do que eu estou lendo, das novidades que eu descobri, etc e tal, dos posts do blog e do vlog. É só curtir lá que vai ficar sabendo junto com todo mundo que tá inscrito lá. Enfim, pessoal. Foi isso. Obrigado a todo mundo que me acompanhou até agora. Aqui foi o RB Neto pra mais um vídeo do blog na minha internet. Tchau, pessoal. Até o nosso próximo encontro.